Vou pedir o meu pai pra me ajudar Mas quem mexer com meu pimpal vai comer Sarabá, ei, sarabá, ei, sarabá, todo fogo de Aruanda Sarabá, ei, sarabá, ei, sarabá, vou achando meu irê Sarabá, ei, sarabá, ei, sarabá, tô tomando ae Vou pedir o meu pai pra me ajudar, ha, ha, vou pedir o meu pai pra me salvar Eu vou pedir o meu pai pra me ajudar, ha, ha, vou pedir o meu pai pra me salvar O molu chegou e sarabá, ei, o molu chegou e vai dizer, ei, ei Quem mexer com meu pimpal vai comer Mas quem mexer com meu pimpal vai comer Sarabá, ei, sarabá, ei, sarabá, ei, sarabá, adão do fogo de Aruanda Sarabá, ei, sarabá, ei, sarabá, faixão do meu irê Sarabá, ei, sarabá, ei, sarabá, eu vou pedir o meu pai pra me salvar É Sarapá, ei, ei, Sarapá, ei, ei Sarapá, todos somos de Aruanda É Sarapá, ei, ei, Sarapá, ei, ei Sarapá, não sou maluá, ei É Sarapá, oh, é que eu tô Sarabá, todo povo de Aluanda Sarabá, todo povo de Aluanda Sarabá, todo povo de Aluanda